Exclusivo, exclusivo gente, infelizmente a gente está dando notícias sobre demissões em massa no mercado de games brasileiro, do unicórnio brasileiro da empresa que vale mais de um bilhão eu vou dar detalhes aqui, vou falar a respeito do cenário internacional vou trazer as reportagens exclusivas do Drops de Jogos hoje que repercutiu no Jovem Nerd, no DNM nos principais portais, não sem antes você der like aqui no vídeo que é de graça compartilhar com o máximo de pessoas que você puder pra gente abordar essa notícia aqui, muito importante Exclusivo gente, Wildlife Unicórnio Brasileiro demite 21% dos seus trabalhadores quase 200 demitidos, demissão em massa, essa informação depois foi retificada pela assessoria de imprensa vocês vão ver aqui na nota, em seu terceiro layoff, layoff é a palavra em inglês pra demissão em massa além do fechamento da sua unidade em Israel, a Wildlife Unicórnio Brasileiro, empresa que vale mais de um bilhão de dólares demitiu 21% da sua força de trabalho a informação foi confirmada ao Drops de Jogos por fontes que tem conhecimento próximo da empresa os cortes ocorreram nesta quarta-feira, dia 28 de fevereiro de 2024 nossa reportagem recebeu informações de profissionais cortados em seus LinkedIn que é aquela rede social profissional que a galera de games usa pra caramba a maioria dos cortes atingiu live games, incluindo artistas 3D eu vi uma ilustradora inclusive lá e o próprio marketing da empresa são por volta de 170 demissões, essa informação depois foi corrigida o espaço está aberto pra manifestação da empresa nesta reportagem enquanto os trabalhadores são cortados, o fundador tem mansão nos Estados Unidos o Vitor Lazarte, brasileiro que foi um dos fundadores da Wildlife Studios Unicórnio, empresa que vale mais de um bilhão do setor de mobile games pagou 25,4 milhões de dólares 125 milhões de reais por uma mansão no Vale do Silício lá nos Estados Unidos essas informações são do site The Real Deal que é um site americano e do blog Capital do jornal Globo essa aquisição aconteceu poucos meses depois de Lazarte ter se tornado o primeiro brasileiro a entrar no hall de sócios da Benchmark gestora de investimentos em startups da Califórnia e que investiu em companhias como Uber, Ebay, Instagram em seus estágios iniciais essa propriedade está localizada entre os números 3753 da Euclid Avenue em San Mateo a poucos minutos de uma das sedes da Benchmark que é essa empresa que investiu em Big Techs tá queridos? Uber e Ebay o imóvel fica no coração do Vale do Silício distante menos de meia hora dos endereços do Google do Facebook, que é a meta e da Apple, além da Universidade de Stanford Lazarte comprou dois terrenos que somam 8 mil metros quadrados nele há 760 metros quadrados de área construída incluindo uma mansão em arquitetura estilo mediterrâneo uma casa de hóspedes e uma casa na piscina propriedade tem 6 quartos e 8 banheiros de acordo com a plataforma imobiliária Zillow lembra o jornal O Globo posicionamento da Wildlife eles fizeram uma correção à minha reportagem eu conversei com fontes próximas tô trazendo aqui pra vocês, se você virar membro aqui do canal nós temos um curso de produção de conteúdo se você quiser ajudar a partir de 5 reais por mês você contribui, além do nosso padrinho que a gente auxilia os desenvolvedores índios brasileiros vão curtindo e vão compartilhando vão curtindo e vão compartilhando ao máximo esse vídeo gravado que vocês estão assistindo o site Startups obteve um posicionamento da empresa brasileira que nós do Drops de Jogos também recebemos e aí eles disseram o seguinte a Wildlife Studios tomou a difícil decisão de reduzir o quadro de funcionários em 21% essa informação foi confirmada o correspondente a 130 pessoas não foi 170 em meio a uma reestruturação organizacional agradecemos a todos por suas contribuições garantiremos o devido suporte durante esse período a decisão faz parte de uma movimentação estratégica para tornar a empresa enxuta e ágil e não impacta nos nossos investimentos em novos jogos pois é, os games estão crescendo a inteligência artificial os games estão crescendo em inovação e o trabalhador de games nunca tivemos tantos games excelentes nunca tivemos uma indústria tão maravilhosa de games e o trabalhador de games foi tão maltratado e quando você fala sobre sindicalização esses milionários eles surtam e eles fazem de tudo para não pagar impostos muitos deles ligados ao mercado financeiro é isso que está acontecendo gente tem trabalhador perdendo o emprego por conta de gente rica desse tipo vamos continuar aqui acompanhando vamos entender um pouco mais a história desse fundador da Wild Life que hoje ele não tem tanto a ver com a empresa mas é um cara que está conectado é um cara que se orgulha ainda e exibe aí as suas credenciais com a empresa mas vamos entender aqui brasileiro da Wild Life Studios de Mobile Games pagou 125 milhões de reais em mansão e a empresa demitiu aqui essa foi a terceira rodada de demissões terceira ou quarta tá gente contando o fechamento da sede de Israel e antes já tinham demitido e tem uma acusação séria que envolve a Wild Life a empresa foi acusada de assédio em um documento interno segundo uma reportagem internacional de 2021 aliás contar um bastidor interessante essa reportagem eu quase fui um dos jornalistas freelancers que fez essa matéria na verdade eu servi de fonte no final das contas eu acabei não fazendo mas essa matéria foi muito mais séria do que aconteceu Vitor Lazarte brasileiro que foi um dos fundadores da Wild Life Studios uma empresa unicórnio que vale mais de um bilhão do setor de mobile games pagou 25 milhões de dólares por uma mansão no Vale do Silício a aquisição aconteceu poucos meses depois de Lazarte ter se tornado o primeiro brasileiro a entrar no hall de sócios da Benchmark essa gestora de investimentos em startups que se envolveu com Uber e eBay Lazarte comprou esses dois terrenos e a propriedade tem seis quartos e oito banheiros o brasileiro é formado em engenharia pela USP e fundou a Wild Life Studios com seu irmão Arthur em 2010 no ano passado a companhia foi avaliada em 3 bilhões de dólares 2022 tendo como um dos seus investidores a própria Benchmark do Lazarte desde antes da pandemia Lazarte está baseado nos Estados Unidos onde ele é investidor e conselheiro da Brex a startup de cartão corporativo que foi fundada por dois brasileiros e se tornou uma das mais valiosas fintechs no Vale do Silício ou seja o lance desse cara que tem mansão lá na Califórnia não é exatamente videogame videogame é um dos braços ele está de olho em fintech ele está de olho em mercado financeiro a gente precisa destrinchar e tem um outro elo envolvendo ele diretamente demissões da Wild Life no Brasil em junho de 2023 a Wild Life Studios confirmou o corte de 13% da sua equipe técnica em várias áreas e também anunciou mudanças na hierarquia como a chegada de Peter Hill que assumiu como CEO do empreendimento a desenvolvedora afirmou que a reestruturação organizacional com a troca da direção executiva cortes são realizados desde 2002 na companhia e chegam até o número de 200 e 300 pessoas agora já deve estar se aproximando de 400 demissões gente o sonho que existe no mercado de games você que é desenvolvedor de jogos você que acompanha o Drops de Jogos eu tenho muitas pessoas que acompanham o Drops de Jogos que estão nas faculdades de desenvolvimento que estão no seu primeiro emprego parem de ter a ilusão que o mercado de games é um parque de diversões parem é um trabalho é um trabalho como qualquer outro e que reproduz infelizmente péssimas práticas de mercado que essas big techs estão evidenciando parem de viver no fantástico mundo de Bob eu falava desse risco de demissões lá no ano passado quando já já teve muitas 2024 está se esforçando para ser o pior ano das demissões porque não tem como ter uma economia saudável depois de uma pandemia que nós tivemos um presidente negacionista e aí morreram praticamente um milhão de pessoas diretamente de covid ou de doenças relacionadas a covid parem parem de ser iludidos por uma visão que é o marketing dos games não é nem a realidade da indústria esse vídeo é sobre a wild life mas também é sobre você que é desenvolvedor de jogos pare pare de se iludir só com os números tenha um bom emprego e saiba que os caras mais ricos são os mais desgraçados relatório interno apontou acusações de assédio a empresa também enfrentou acusações de assédio moral incluindo discriminação por gênero e desigualdade de salários é o que afirma uma reportagem assinada por Nick Ellis John Peltz Alex Gonzalez no site internacional Rest of the World de 2021 aliás a reportagem ainda está no ar aqui só para vocês saberem e está tudo aqui exatamente como eu estou mostrando aí para vocês o que rolou por lá vão curtindo e vão compartilhando não esqueçam do like da inscrição vão bater rapidamente 4 mil inscritos que é bastante importante aqui para o nosso canal no mês de maio de 2020 o departamento de recursos humanos da UAD Life Studios divulgou um relatório de 22 páginas cujo o site Rest of the World teve acesso e descreve diversas incidências de diferenças salariais para homens e mulheres que ocupam o mesmo cargo além da discriminação de gênero a companhia não desmentiu a existência desse documento mas enviou uma seguinte nota ao drop de jogos a UAD Life Studios esclarece que algumas informações fornecidas pelo site Rest of the World não são verdadeiras há cerca de dois anos a empresa recebeu uma denúncia vinda de três funcionárias que disseram ter conversado com outros colaboradores para preparar um documento que foi encaminhado para a área responsável tão logo tomamos conhecimento sobre os fatos descritos do material então é verdade né queridos iniciamos um processo interno para sua apuração que resultou na demissão de dois colaboradores e medidas disciplinares aplicadas a um terceiro envolvido nas denúncias a diversidade é um tema de extrema importância para a UAD Life e a empresa trabalha para criar um ambiente seguro e inclusivo com várias demissões anuais como parte das nossas iniciativas temos um canal dedicado a denunciar as violações do nosso código de conduta e todas as queixas recebidas são investigadas pelo departamento de compliance sendo que após um rigoroso processo de apuração de fatos tomamos as medidas cabíveis para cada situação ao constatar que houve um problema nessa área a empresa também investiu no fortalecimento de lideranças femininas sei com demissões em massa que hoje é composta majoritariamente por mulheres desde a gerente diária passando pela diretora diretora sênior do departamento que se reporta diretamente ao CEO além disso a taxa de contratação de mulheres nessa área é bem acima da média da indústria que é baixa mesmo tá gente mais de 70% em média pelo menos segundo as pesquisas saiu a pesquisa hoje da Abra Games atrasada que diz que a maioria são homens mesmo trabalhadores somos gratos a todas as pessoas que aprontam problemas na companhia e sabemos que a diversidade é um tema presente na indústria de tecnologia especialmente na indústria de games por isso a Wildlife Studios investe em garantir um ambiente inclusivo por meio de diversas iniciativas como grupos de representação de minorias treinamentos e sessões de diálogo com os principais líderes de diversidade do Brasil a Wildlife monitora o progresso na carreira de diferentes grupos e tem orgulho de dizer que homens e mulheres são promovidos na mesma proporção e também trouxemos para o nosso time um colaborador especialista em pagamento justo e autor do livro Fair Play How to Get a Race Close the Wage Gap and Build a Stronger Business com o objetivo de continuar trabalhando por um ambiente de equidade quem que é o autor desse livro vamos ver se aqui só pra saber porque isso aqui eu fiquei interessado aí em saber qual que é o autor desse livro que o cara trabalhou aí na Wildlife estúdios é o vamos ver aqui o livro tá na Amazon é o tal do David Bookmaster segundo a própria Wildlife vamos lá queridos olha só outra curiosidade bizarra sobre a Wildlife agora falando um pouco sobre política porque aqui no Drops de Jogos a gente não tem medo de misturar política com videogames tá gente pro terror aí das pessoas que acompanham e são a favor aí ai não pode meter política nos joguinhos aqui a gente fala de mundo real aqui a gente fala sobre o que que são essas pessoas que estão na indústria e qual que é a mentalidade que tá escondida por trás dessas empresas foi uma informação que assopraram pra mim no Twitter e eu falei eu tenho que fazer essa nota aqui pra gente ter esse registro a conexão política do fundador da Wildlife que tem uma mansão ele é ligado a um político próximo ao Jair Messias Bolsonaro o ex-presidente da república que quem tentou dar um golpe de estado vamos ver aqui quem o Vitor Lazarte tem ligação Drops de Jogos noticiou em primeira mão que a Wildlife o unicorn brasileiro empresa que vale mais de um bilhão demitiu 21% da sua força de trabalho a informação foi confirmada pela empresa após a nossa reportagem mas há mais uma informação que está passando batido Vitor Lazarte o brasileiro que foi um dos fundadores da Wildlife Studios pagou 25 milhões de dólares por uma mansão no Vale do Silício nos Estados Unidos hoje Lazarte está mais distante da empresa de games e é sócio da Benchmark gestora de investimentos de startups da Califórnia e que investiu em companhias como Uber eBay e Instagram em seus estágios iniciais além da sua carreira como empreendedor Lazarte é casado com a médica Duda Nogueira olha lá Duda quem é a Eduarda Nogueira quem é a Eduarda Nogueira filha do senador olha lá galera Ciro Nogueira presidente nacional dos progressistas o PP o partido com mais acusações de corrupção no chamado escândalo do mensalão para quem não lembra parlamentar do Piauí Ciro Nogueira foi ministro chefe da Casa Civil do governo de Jair Messias Bolsonaro com informações da Meio Norte o Veículo Meio Norte o Portal Meio Norte e do Brasil Journal que cobre o mercado financeiro em tempo a reportagem sobre a demissão em massa na Wildlife Studios do Drops de Jogos repercutindo The Game Era e Nerd Bunker do Jovem Nerd agradecemos pelas menções a nossa reportagem meus queridos meus queridos meus queridos e dá um soco aqui no microfone que eu não sei se isso vai ferrar para a gravação mas é é isso né gente essa é a demissão em massa que está acontecendo no mercado brasileiro o mercado brasileiro foi afetado por demissões na Riot o mercado brasileiro foi afetado por demissões na Epic o mercado brasileiro é altamente internacionalizado e eu repito o que eu falei no meio do vídeo se você está no mercado de games achando que você vai ficar automaticamente milionário caia na real é um mercado de trabalho como qualquer outro é um mercado de trabalho que tem vários problemas é um mercado de trabalho que tem pessoas que não tem mentalidade não tem empatia pelo trabalhador caiam na real tenham alguém que diga para vocês caiam na real inclusive as pessoas quase não dão essa notícia sobre as emissões da Wild Life porque fica com todo mundo com medo de se queimar no mercado e eu estou aqui tomando uma responsabilidade enorme de dimensionar o mercado do tamanho real porque infelizmente os agentes do próprio mercado ficam vendendo para vocês fumaça em sacada ficam vendendo para vocês que basta reduzir os impostos não basta reduzir os impostos Bolsonaro fez quatro reduções de impostos com a inflação na casa do caramba e com o câmbio também altíssimo não adiantou nada o mercado de games precisa de estado precisa de investimento e precisa de gestores sérios que tenham empatia com o trabalhador e não só com os lucros esse vídeo não é sobre a Wild Life esse vídeo não é sobre o Vitor Lazarte cujas informações eu peguei e são públicas esse vídeo não é sobre o cara que comprou a mansão esse vídeo não está sequer julgando o cara que comprou a mansão mas o cara que comprou uma mansão e demite 400 pessoas ele não tem a menor noção do impacto dessas decisões o mercado de games já tem uma rotatividade alta antes dessa onda de demissões ele já tem ele tem uma alta rotatividade ele tem uma pressão para você agradar só investidores e isso vai acabar suicidando o mercado se ele não tiver uma mentalidade diferente dessa não vai haver uma inclusão real de mulheres e pessoas pretas com a mentalidade dessa esse mercado do jeito que ele está vai favorecer homens brancos e eu nem sou propriamente branco meu pai é preto mas homens mais ou menos do meu tom de pele privilegiados ricos que podem se aventurar nesse mercado e não a pessoa que sai da favela e não a pessoa que é discriminada por ser mulher e não a pessoa que é é discriminada por ser LGBTQIAP mais essas pessoas não terão espaço o mercado está novamente se concentrando depois de uma onda de índices que nós tivemos e eu finalizo com essa notícia que é internacional para provar porque depois de 900 demissões na Sony a Electronic Arts agora faz a sua demissão em massa Electronic Arts do FC24 do FIFA do jogo mais vendido no Brasil essa empresa está demitindo 670 trabalhadores 670 trabalhadores mais uma demissão em massa que vai afetar o Brasil mais uma demissão em massa que vai afetar o mundo nós precisamos refazer o mercado de games ele precisa ser construído em outras bases porque os chefes desse mercado só estão interessados no lucro deles e dane-se você que é produtor de jogos e dane-se você até que é produtor de conteúdo de jogos me trocam aqui por uma IA e tocam o mercado esse é o objetivo desses caras um objetivo canalha um objetivo sujo um objetivo que você só tem que reportar agentes externos que você não se preocupa com o seu país que você não se preocupa com as suas condições de trabalho tem muitos relatos o Jason Schreider é um brilhante repórter investigativo foi um dos caras que mais popularizou o termo crunch e o crunch nada mais é do que a maratona de trabalho em ritmo extenuante em que as pessoas sofrem nesse processo vamos falar das demissões aqui da IA e vamos aí seguindo aí com o nosso vídeo não esquecendo curte o vídeo compartilha no máximo nas redes sociais se você está gostando do que eu estou falando aqui eu estou sendo enfático nas minhas colocações porque a gente precisa de precisão precisa de precisão é isso aí tá certo o termo a gente precisa de mais veemência e de mais humanidade ao falar dessas questões vamos seguindo aqui com a leitura que é bastante importante do higiene americano a Electronic Arts anunciou que está fazendo uma demissão em massa com planos de despedir 5% do seu pessoal global um total de cerca de 670 trabalhadores em uma nota enviada hoje à equipe o CEO Andrew Wilson disse que a IA está reagindo à aceleração da transformação da indústria transformação em que as necessidades e motivações dos jogadores mudaram significativamente a IA também afirmou que está se afastando do desenvolvimento de futuras IPs licenciadas a IA atualmente tem vários jogos confirmados de Star Wars e Marvel em desenvolvimento incluindo o terceiro jogo Jedi Pantera Negra e Homem de Ferro por isso a IA está cancelando o Star Wars First Person Shooter da Respawn que foi anunciado no ano passado mas ainda não havia sido totalmente divulgado segundo o Wilson a IA dobrará a sua aposta em IPs próprios esportes comunidades online massivas ou seja vai investir aí no Games as Service pelo visto embora o Wilson não tenha fornecido detalhes sobre quais jogos seriam encerrados a IA já anunciou que fecharia dois jogos para celular o Fórmula 1 Mobile Racing e o MLB TEP Sports então nós temos um colosso nós temos um gigante como a Electronic Arts demitindo lembra muito o último capítulo de Sangue, Suor e Pixels do Jason Schreier que ele fala inclusive sobre o cancelamento de um jogo de Star Wars e a aquisição da Disney e como isso foi desumano com uma equipe que tinha se matado no desenvolvimento ele fala por exemplo das dores do lançamento do primeiro Destiny que é feito pelos mesmos criadores aí de Halo são histórias gente a indústria de games não é história de sucesso não é história de Forbes não é história de revista de negócios não é história do self-made man as histórias de games elas envolvem muitas vezes sofrimento elas envolvem muitas vezes pessoas que ficaram isoladas das suas famílias elas envolvem muitas vezes pessoas que acabaram tendo uma fixação dentro desse trabalho são pessoas que tem problemas do ponto de vista da saúde mental e que não deveria ser assim nós estamos lidando com a tecnologia mais de ponta que existe uma tecnologia que é capaz de criar uma biblioteca muito mais elaborada do que livros uma biblioteca que é capaz de elaborar muito mais imagens do que um filme uma biblioteca que é capaz de mudar a percepção do indivíduo a respeito da vida dele porque é isso que games fazem games não só contam uma história games não só ensinam uma mecânica pra você games eles podem mudar a sua perspectiva a respeito da sua própria realidade tanto que você tem uma experiência mais extrema que são jogos em realidade virtual mas isso não será saudável para os indivíduos enquanto nós não tivermos uma preocupação com o trabalhador com o proletário com a mão de obra mais barata com o programador com o ilustrador com o roteirista essas pessoas tem que ser pagas mesmo que você utilize ferramentas de inteligência artificial a inteligência artificial tem que ser submetida ao trabalhador não só ao empresário agora a luta que nós vamos ter meus queridos é pelos nossos empregos é pela nossa existência eu tava conversando com o Alan Richard lá da rede progressista de games talvez nós estejamos vendo nessa geração um crash da indústria e é um crash que envolve a produção de jogos nunca produzimos jogos tão maravilhosos Death Stranding é uma experiência maravilhosa nós temos jogos indies maravilhosos como por exemplo Limbo nós temos por exemplo vários jogos Journey nós temos jogos brasileiros maravilhosos como Celeste nós temos jogos que são capazes de envolver as pessoas e enquanto fazemos jogos tão lindos nós desgraçamos a cabeça da pessoa que está criando aquilo para a pessoa que está consumindo nós muitas vezes olhamos só para os números e não para o trabalhador e não para a pessoa que é demitida e não para a pessoa que muitas vezes vai acabar saindo dessa área porque não tem o emprego que ela precisa é dramático isso que a gente tá narrando aqui gente não é uma implicância com uma empresa não é uma implicância com um empresário inclusive as pessoas da Wildlife as que foram demitidas e as que permaneceram eu sou solidário a todos vocês infelizmente eu tive que dar essa notícia hoje mas trabalhador tem que ajudar trabalhador e nós denunciamos inclusive para que vocês sejam tratados com humanidade na empresa de vocês hoje eu vi uma notícia no Intercept Brasil muito triste de um funcionário que infelizmente ele tirou a própria vida do mercado livre olha eu perdendo mais um patrocinador porque ele não foi contratado e essa é a realidade gente eu já escrevi livros inclusive sobre empresas de aplicativo e hoje eu tenho uma visão muito crítica sobre isso que a gente tá acontecendo a gente deveria ter regularizado isso desde o começo essas empresas tem que pagar impostos essas empresas tem que ser taxadas essas empresas tem que dar contrapartidas ao trabalhador se nós não regularmos as redes sociais se nós não regularmos o setor tecnológico o setor que mexe com as informações da nossa vida nós enfrentaremos esse problema e problemas cada vez mais piores nós enfrentaremos esses layoffs e demissões cada vez maiores nós vamos ver máquinas fazendo atividades a nível industrial e nós não vamos entender nem direito o que a gente tá fazendo no meio desse processo a gente não vai entender nem direito qual é o propósito disso a inteligência artificial por exemplo precisa ser regularizada isso é fundamental que se desenvolva como uma mentalidade entre os empreendedores entre os empregados entre todo mundo que encara esse mercado de tecnologia esse não é um simples vídeo pra dar uma notícia pra vocês cada vez mais eu vou fazer vídeos assim pra gente refletir sobre o mercado quero saber o que você achou a respeito das minhas falas comenta aqui embaixo se você assistiu o vídeo até o final diga se você concorda se você discorda pode me xingar tá liberado só não pode cair numa baixaria absurda senão eu vou acabar apagando o comentário mas fale o que você acha fale o que você acha que eu quero conversar com você fale o que você acha que eu quero convencer você ao contrário de algumas coisas e vamos debater vamos abordar o Drops de Jogos é um site declaradamente progressista é um site que defende a inclusão de minorias é um site portanto de esquerda é um site que não tem medo de dizer que é de esquerda mesmo cobrindo games no entanto eu quero conversar com você que discorda de mim eu quero conversar com você que é de extrema direita você acha certo um cara que é parente de um ex-ministro do Bolsonaro comprar uma mansão enquanto 400 profissionais são demitidos fala pra mim e se fosse o Lula no lugar se não fosse o ministro do Bolsonaro fosse o ministro do Lula é um absurdo isso que está acontecendo é um absurdo o que a gente está presenciando e a gente vai continuar cobrindo isso vamos continuar cobrindo todos esses principais assuntos queridos vamos bater 5 mil inscritos muito fácil se inscreve aqui embaixo não esquece de dar o seu like de compartilhar no Whatsapp no Telegram em todas as redes sociais pra todo mundo ficar por dentro de tudo e também é vira membro do canal a gente tem um curso de produção de conteúdo que eu vou falar um pouco das agruras que eu passei fazendo o meu canal e eu conto com vocês pra gente fazer bem esse trabalho de disseminar a informação de games por um viés progressista por um viés arejado e também com jornalismo investigativo com jornalismo de qualidade com jornalismo que não tem amarras com jornalismo que diz a real do que está acontecendo fizemos duas reportagens importantes a respeito da Abra Games e a gente não vai parar de apurar todos os atores do cenário a gente quer que isso mude a gente quer que o Brasil seja um celeiro de desenvolvedores de jogos uma verdadeira indústria não meramente um prestador de serviços um terceirizado pra grande indústria a gente quer ser produtor a gente quer fazer propriedade intelectual seja no audiovisual seja nos outros ramos da cultura e da tecnologia porque games são cultura meus queridos minhas queridas muito obrigado pela presença de todos vocês muito obrigado pelo carinho de vocês muito legal que a gente repercutiu nos principais portais e é isso meus queridos minhas queridas vida longa e próspera gente cuidem-se cuidem dos seus até mais tchau tchau